Olá! Olha só as ondas, elas sobem e descem. Assim é nossa vida. As ondas da vida também, elas sobem e descem. Tem hora que ela está lá embaixo, tem hora que ela está lá em cima, não é mesmo? Só que as ondas do mar são controladas por Deus. E as ondas da vida são controladas por cada um de nós. Nós precisamos sabermos administrar as ondas das nossas vidas. E podermos, com certeza, estarmos em paz quando as águas se tornam leves e suaves e elas se acalmam. Assim temos que sermos nós, não é mesmo? Buscarmos em Deus essa paz, essa harmonia, para que nós possamos, com certeza, sermos felizes. Que você possa, cada dia, entender que as ondas da vida podem ser controladas por você. Com a presença de Deus, te dando a graça dele e sabedoria, para que você possa conseguir alcançar e abaixar as ondas do mar. Pense nisso. Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Como Ele é maravilhoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Viva o Senhor Deus. Viva a glória, a graça, a beleza de toda a sua criação. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minhas irmãs. Que a graça dele esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Deus. Deus te abençoe.